Eu, de cedo, vi para Castanheira de Peira porque eu sou natural da Covilhã e lá terei o meu curso têxtil e lá fiz um estágio durante cerca de seis meses e ao fim de seis meses eu tinha nessa altura, ainda não tinha 18 anos, já estava a ser convidado porque tinha aqui em Castanheira pessoas amigas e houve uma fábrica que necessitou aí de um técnico e então as pessoas lembraram-se de mim e perguntaram-me se eu queria vir para cá e de facto vim cá, vim cá exatamente pela primeira vez no dia em que fazia 18 anos, veja os anos que já foi e vim cá falar com um industrial, um dos industriais que precisava de um técnico e cá acabei por fazer contrato e ficar por aqui. Fiquei cá, tanto que fiquei, me casei cá e ainda cá estou hoje, portanto, quer dizer, a minha terra natal está lá um pouco mais longe já que estou há 50 e cheguei aqui em 68, portanto há 51 anos, já é uma vida. Daqui fiz a minha vida praticamente toda, embora tenha estado por diversas vezes noutras empresas, nomeadamente fora daqui, então, estive nomeadamente em Luriga, estive já, também estive em Coimbra, portanto, já passei por alguns lados mais, mas, digamos, a minha estadia foi sempre e a residência foi sempre aqui. Claro que conheci bem de cedo esta indústria de benefícios, quando aqui cheguei, de facto fiquei surpreendido no bom sentido porque ainda foram os tempos em que a indústria de benefícios era, de facto, uma indústria a permissora para muita gente, não é? Aliás, isto tinha, na altura isto tinha, não sei, 3 ou 4 ou 5 mil habitantes e à aquelas horas típicas de ponta que saia ou entrava das fábricas, as ruas quase nem se podia passar porque era tanta gente, era uma coisa, de facto, fabulosa, mas isto são tempos que já lá vão. Isto em 68 ainda era assim e assim foi até, digamos, 76, 77, 78, até 79, digamos assim. Nessas alturas dos anos 70, a partir de 74, 75, as coisas começaram a decair um pouco, porque aqui a indústria, eu recordo-me de ainda a existir, quando eu cá cheguei, em 68, portanto, ainda havia aqui umas 12 ou 13 fábricas a funcionar, portanto, para um concelho pequeníssimo como era isto, era muita fábrica e, de facto, isto funcionava muito bem, só que, enfim, todo o material que existia a nível das empresas, que tinha uma característica engraçada em relação a muitas empresas da Covilhã, porque a Covilhã era, digamos, a Manchester dos benefícios, a Covilhã tinha uma coisa que era diferente de Castanheira, havia muitas empresas que eram verticais, o que é ser vertical? Tinha todo o setor, desde a entrada dos produtos, desde a entrada, neste caso, da lã, em rama, até ser o produto final de tecido, não é? Existiam empresas que faziam isso, mas grande parte delas, não, umas só faziam o fio, outras faziam o tecido, eram mais, quer dizer, embora havendo empresas verticais, havia, a grande maioria, eram empresas mais setorizadas, digamos assim. Aqui, em Castanheira, tinha essa particularidade, que, efetivamente, as empresas eram todas verticais, entrava para lá a lã e saia de lá o produto final, todas, o que era interessantíssimo na altura. E, efetivamente, eu, quando aqui cheguei, trabalhei, vim também trabalhar aqui para uma empresa, que era uma fábrica que já ardeu, infelizmente, trabalhei lá, eu trabalhei lá antes de fazer o Serviço Militar, e estava já eu no Serviço Militar quando ela ardeu, que era uma das empresas, a meu ver, na altura, conhecia as outras, enfim, por aquilo que, pelos seus produtos, para mim, essa empresa era uma das melhores, porque tinha os produtos mais evoluídos, era a que fazia produtos mais evoluídos, coisas mais de moda, fazia artigos interessantíssimos. Para essa empresa, sempre, de facto, foi, a meu ver, na altura, foi, enfim, era uma empresa que, a mim próprio, que eu vim para aqui, ainda num estado quase puro, como técnico, não é? Eu tinha acabado de ter o curso há um ano, e, portanto, como sabem, qualquer curso que se tire, onde quer que seja, ficamos com todas as bases, mas, depois, há uma coisa que é muito importante ao longo da vida, que é a prática, a gente conhecer as coisas e trabalhar com elas, mexer nelas, porque hoje, nomeadamente nesta indústria, tem uma característica muito importante, que é, o que fazemos hoje desta maneira, podemos fazer amanhã de uma a outra, quer dizer, há sempre caminhos, há uma série de caminhos que podemos percorrer para chegar ao mesmo sítio, portanto, o que tem é uma grande vantagem. Depois, também uma grande vantagem na altura que tinha a Castanheira, era uma vantagem vista por mim, claro, era um local onde, praticamente, tudo aquilo que se fazia a nível de sítios, era tudo destinado, a grande maioria, sei lá, mais de 90%, era destinado ao mercado das senhoras e não dos homens, enquanto naquele ano era muito mais, o mercado era muito mais, era muito mais ligado aos homens. O que é que permitia, e foi, eu digo isso, enfim, com alguma alegria, o que é que permitia, o facto de toda a produção de Castanheira ser ligada às senhoras, dava a qualquer técnico uma capacidade um pouco diferente, na minha ótica para melhor. Porquê? Porque o artigo feito para o senhor é um artigo muito mais versátil, é um artigo onde se pode, a imaginação pode funcionar de uma forma sem limites. O artigo do homem é um artigo muito mais clássico, é um artigo que varia umas risquinhas, mas aquilo anda sempre por ali, o produto é sempre quase o mesmo, mudam risquinhas e umas coisas, mas anda sempre por ali. A senhora não, é um mundo infinito de possibilidades que efetivamente também isso dá aos técnicos a capacidade, digamos, inventiva, de poder desenhar e fazer e acontecer e até experimentar, porque muitas coisas são experimentadas primeiro, como é natural, só depois se parte para as produções. O tecido que aqui se produzia era um tecido ligado mais para a senhora, e porquê? Também tinha a sua razão, porque aqui vivia-se muito mais do artigo que nós chamamos os tecidos cardados, que são os tecidos, são os tecidos mais grossos. O artigo do homem, feito, especialmente na que vem em outros locais, é um artigo mais fino, é um artigo feito com fios mais finos, fios mais precisos, digamos, fios mais finos e mais regulados. Aqui, o artigo de senhora, que era feito com fio cardado, e ainda atualmente é, é um fio que é mais irregular, é um fio que não é tão perfeito, portanto, as máquinas são umas máquinas diferentes, que fazem uns e outros, portanto, o fio não precisa ser tão refinado. Daí a razão daqui se trabalhar mais o cardado. Portanto, o cardado é feito com fios mais grossos. Numa empresa existe numa fase inicial, aquilo que se chama a cardação. A cardação, o que é? No que consiste a cardação? Consiste, é um setor que recebe as lãs desqueadas das ovelhas, desqueadas das ovelhas, são previamente lavadas, é evidente, não é? Chegam à cardação e são, digamos, são misturadas os diversos tipos de lãs, podemos misturar, porque há as mais finas, as mais grossas, dependendo do produto que nós queremos, vamos misturar as lãs, mais finas com mais grossas, e vamos misturá-las, e vamos passá-las em máquinas, de modo que as fibras da lã, que estão todas emaranhadas, na ovelha, como sabem, não é? A gente olha para uma ovelha e vê que o pelo está todo encarculado. Depois essa lã passa numas máquinas em que são tudo aquilo, é como que seja penteadinho, é tudo penteado. Portanto, a cardação não é mais nem menos uma espécie de pentear, é pentear o cabelo, quase, não é? Aquilo penteio de modo a tornar as fibras paralelas, para ficarem o mais paralelas possíveis, porque só depois isso é que vai dar regularidade. E depois, não só, faz exatamente as duas coisas, põe as paralelas e deixa cair, portanto, deixa de aproveitar aquelas que são muito curtinhas, porque as muito curtinhas acabam por cair. Portanto, fica só as fibras mais compridinhas, que permite pô-las paralelas. Portanto, esse setor, perdão, esse setor de cardação é exatamente, tem como função paralelizar as fibras para depois, numa fase, ainda dentro da cardação mais final, poder pegar nessas fibrazinhas que já estão todas paralelas. Aqui há uma outra máquina, então, uma de cardação, que faz, portanto, aquilo é misturado. Ela vai pentear, em vez de pentear uma coisa mais fininha, penteia, assim, um nastro de largo, digamos, uma manta mais larga, e depois tudo isso é cortado, de modo a que fiquem uns, digamos, umas fitas, chamamos-lhe assim, umas fitas, de fibras, várias fibras, todas paralelas, e depois disso é que vai entrar, ainda dentro da cardação, no setor de retrocer, ou seja, vai entrar umas máquinas em que isso vai ser retrocido para fazer, então, o fio. O fio, portanto, passa por essa fase, pela mistura, pela paralisação das fibras, e depois, então, é retrocido de modo a obter o fio. Esse é o setor de cardação. Também, nas escolas, antigamente, havia formação específica para as pessoas que dirigiam esse setor, porque também haverá alguns conhecimentos, não só nas máquinas, como conhecer, digamos, os lãs, para poder saber se as misturas são capazes, etc. Portanto, havia também um técnico especializado para isso. Depois desse setor de cardação, porque havia, de facto, no nosso país também, quem só fizesse fio. Havia empresas que só faziam fio. Para eles próprios, raramente não era, porque como eram só empresas de fiar, era que fiavam para os outros. Eles não tinham, depois, continuidade. Portanto, fiavam para outros. A tinturaria servia para quê? Para colorir os fios. Conforme as necessidades, os fios, quer nas mais variadas posições, em meadas, na altura, mais tarde, em bobinas, chamadas bobinas cruzadas, em que, digamos, os jatos de água com contente da tinta podiam atravessar essas bobinas, quer para dentro, para fora e fora para dentro, para pintar, digamos, o fio, para ficar tinto e para dar a cor pretendida. Portanto, esse setor, também composto de várias máquinas, era o setor de tinturaria, portanto, com o objetivo de pintar os fios. Depois de tempo, tínhamos o setor de tecelagem, que esse, digamos, era o setor ao qual eu mais estava ligado. A tecelagem, então, permite o quê? Permite pegar nos fios, já tintos ou não, enfim, permite pegar nos fios e utilizá-los das formas mais variadas, a obter um tecido. E como é que se obtém um tecido? Obtém-se colocando diversos fios na posição, numa posição, digamos, horizontal, e depois há uma máquina que faz isso, nós colocamos os fios nessa posição, da maneira que queremos, com cores, sem cores, podemos fazer ali tudo o que se pretende e depois vai entrar numa máquina que se chama, então, os tiares. Os tiares é a máquina que nos permite pôr lá esses fios nessa posição e depois atravessar todos esses fios, no sentido transversal, atravessar com outros fios, para quê? Para haver ali, uns levantam outros baixo e há ali uns cruzamentos de fios, portanto, tudo isso depois é que vai obter, esse cruzamento é que vai obter o tecido final. Esse é o setor da tecelagem, isto resumidamente, claro, isto é o setor da tecelagem. Depois da tecelagem o produto fica, ainda não está pronto para se poder fazer um vestuário, porquê? Porque o tecido está ainda muito cru, está áspero, está... tem, pronto, alguns problemas. O tecido depois... e apanha-se os dados, etc. Portanto, o tecido depois vai então para o outro setor, que é o setor de ultimação, aqui conhecido por acabamento. O acabamento ou a ultimação é o setor onde os tecidos vão ser lavados, vão ser sujeitos a diversas operações, dependendo do fim a que se destinam. Isto é, se o tecido, por exemplo, for um tecido para adquirir pelo, tem que ser lavado, como é óbvio, e vai passar por uma máquina que puxa o pelo. Uma máquina que chama-se uma percha, que vai prechar e vai adquirir o tecido. Passa ali, ano vezes, até ficar com o pelo desejado. É um exemplo. Se for, por exemplo, um tecido que necessite de mais entrosamento, isto é, se for um tecido, por exemplo, de lã, que precisa ser mais ligado para ficar mais compacto, Então, vai entrar numa outra máquina, que se chama um batano, tão bem conhecido por pisão, que serve para quê? A mercê de fricção e de batimentos, na presença de alguma umidade, o tecido, como é feito de lã, a lã tem uma característica. E as senhoras sabem bem isso, quando se descuidem e metem uma camisola de lã na máquina de lavar, fica-se a camisola, porque normalmente aquilo encolhe tudo, aquilo é uma desgraça. Portanto, é exatamente isso que acontece. A lã vai feltrar, porque a lã tem essa capacidade, vai feltrar e então o tecido torna-se muito mais compacto. Portanto, esse é o outro exemplo. Para além de outros, portanto, fundamentalmente, a secção de acabamento é aquela que vai terminar os tecidos, de modo a pô-los em condições, nas condições necessárias, para o utilizador, ou utilizar, quer seja para tecidos, ou outro, não se fazem só tecidos para vestuar, fazem-se apenas coisas. Portanto, de um modo resumido, digamos, são estas as secções base para obtermos um tecido. Antigamente, nem sequer energia havia. Então, como é que tudo isto funcionava? Como é que era possível as máquinas funcionarem? As máquinas funcionavam, da seguinte forma, era o aproveitamento dos recursos hídricos, os rios, as ribeiras, que eram feitos desvios nos canais a fazer desvios de água, que depois iam direitos às empresas, que tinham uns poços onde a água era ali acumulada, digamos, era ali guardada, nesses tanques. Esses tanques, normalmente, tinham uma máquina que se chamava a turbina, que era, aliás, como ainda hoje, o princípio é exatamente o mesmo de uma barragem, como fosse uma barragem, de umas turbinas, não é? A pressão da água faz acionar, se nós pusermos a água em contacto com um veio, com uma espada, aquilo acaba por, a água própria tem que sair, não é? Ela faz acionar todo esse processo, e isso, portanto, é aquilo que se chama, lugarmente, a turbina. Todo esse movimento que essa turbina fazia, esse movimento circular, era, então, aproveitado para mover toda a maquinaria, porque não havia energia. Como é que isso era feito? Era, esse movimento circular era aproveitado com umas correias, umas correias, umas maiores, outras menores, que iam acionar umas correias que estavam em volta, não é? E que ia, um circuito fechado, digamos assim, de correia, que ia, estava aqui a rodar, e a correia era ligada, e fazia rodar aqui. Esta roda, uma outra roda, que essa roda, por sua vez, tinha outra roda ligada, outra correia que punha aquela máquina a andar, e outra roda ali que punha a outra, portanto, era tudo um sistema de correias, ou digamos que a parte dos telhados, ou melhor, por baixo dos telhados, havia-se todo aquele conjunto de engrenagens de rodas e de correias a movimentar as máquinas. Portanto, o processo de movimentação era todo feito através dos recursos hídricos. Mais tarde, veio também revolucionar um pouco isto, a indústria, todo o processo de, quer no que toca a lavagem, quer no que toca ao aquecimento, quer até no que toca ao aproveitamento de alguma capacidade que essas máquinas tinham de poder solucionar a questão ambiental dentro das empresas a nível do inverno, que era, o inverno é sempre nestas terras aqui, especialmente aqui, é sempre um pouco rigoroso, não é? E então é sempre muito frio. Antigamente, como não havia eletricidade, então havia frio, o frio estava lá, ninguém o podia eliminar. E essas próprias máquinas, que vou já falar-lhe, que tinham várias funções, também serviam, felizmente, para libertar algum calor que dava, que saía para esse setor, onde as pessoas podiam estar um pouco mais confortáveis, que era pouco, mas pronto, mas era melhor que nada. Essas máquinas eram as caldeiras. As caldeiras eram um produto que apareceu, na altura, com várias funções. Uma delas era aquecer águas, poder aquecer águas. Era uma caldeira que trabalhava normalmente, era com lenha, uma caldeira que estava com os tubos de água, ligados com uma serpentina, com água e era metida para lá a lenha, aquilo era fechado, ganhava uma certa pressão e deu um calor e aquilo aquecia as águas para distribuir pela empresa, para poderem lavar os tecidos, porque os tecidos, tal e qual como é nós das casas, só a água fria não é insuficiente. Muitas vezes tem que ser com água quente, às vezes até, quase a primeira vez. Mas pronto, tinha a básica função das caldeiras, eram duas, eram exatamente as lavagens, a água quente nas lavagens e a produção de vapor. Vapor esse que servia para quê? Porque era preciso muita água para conseguir satisfazer as necessidades de uma empresa, nomeadamente para a tintoria, que é um setor que gasta muita água quente, não é? Muita água. Ela é aquecida ou já vem meio quente. Mas, portanto, digamos que o setor de tintoria é um dos grandes consumidores de águas quentes, assim como as lavagens no setor de ultimação. O vapor era exatamente o recurso necessário para ser canalizado, para melhorar a tintoria e para os agravamentos, para poder aquecer as águas. Uma libertação do calor dentro da água, obrigada a aquecer a água, e ali conseguimos chegar com a água a temperaturas quase de fervura. Portanto, era exatamente a exame a produção da caldeira. Depois das coisas foram evoluindo, houve também alturas em que algumas caldeiras, mais já, mais modernas, também trabalharam com carvão. Houve algumas coisas, outras ainda mais posteriores, trabalhavam com um desperdício de madeira mais fininho. Portanto, houve, até como serradura, houve várias fases, até que chegámos às caldeiras, que hoje, digamos, é a grande maioria, as que existem, que não, para além da parte elétrica que faz acionar toda uma série de dispositivos, a grande maioria delas funciona hoje ainda com, infelizmente, mas é assim, com um derivado do petróleo, não é? Com um derivado do petróleo, que são as naftas, são os desperdícios do petróleo mais grosseiros, que ficam tipo pasta e que são utilizados exatamente nas indústrias, nas caldeiras, porque aqui é um combustível e acaba por ser, pronto, aproveitado para isso. A minha função, a minha função, propriamente dita, era a função, enfim, igual a tantos outros colegas meus, que era, exatamente, fazer os desenhos para os tecidos. Os desenhos não são desenhos que a gente inventa, não são desenhos, digamos, à vista, são desenhos próprios, que são efetuados em papel próprio, que é um papel quadriculado muito fininho, para podermos ali, porque aqui tem princípios, e podemos desenhar como é que queremos fazer o tecido, quer dizer, o que é o desenho do tecido, é o inter-relaçamento, como é que o queremos fazer, não é? Para obter este ou aquele, porque o facto de nós podermos inter-relaçar os fios com esse facto, e os fios terem cores, podemos obter um resultado final interessantíssimo, a nível do resultado visual, podemos obter um boneco qualquer, aquilo que nós quisermos, não é? A merced de todo esse cruzamento de fios. Esse era o meu trabalho, era criar, exatamente, os desenhos apropriados para conceber os mais variados tecidos, nomeadamente se fossem, por exemplo, tecidos, tecidos já com fios coloridos, fios com... fios, por exemplo, para fazer um xadrez, por exemplo, não é? Tem várias cores assim e várias cores, ou as mesmas, no outro sentido. Aí, normalmente, não eram utilizados grandes desenhos, especiais. O cruzamento era, havia sempre, porque nesta técnica de lanifício, há sempre uns pontos básicos, uns pontos básicos, ou seja, o taftá, a sarja e o stint, são aqueles que definem toda a base do desenho de texto. Depois, a partir daí, quer de um, de outro ou de outro, há montes de hipóteses de jogar com a sarja, se vamos agora com a sarja assim e depois virmos com ela para baixo, já fazemos fazer uma espinha, se formos assim e virmos um pouquinho para baixo e depois virmos para cima, então, não é? Já fazemos uma sarja quebrada, quer dizer, há toda uma série de hipóteses que se pode fazer com os desenhos, que é uma coisa deslumbrante, não é? E esses pontos são os mais utilizados. Esses pontos básicos serviam, por exemplo, para os xadrezes, para podermos cruzar fios, que puséssemos lá os fios na posição horizontal e os cruzássemos da mesma forma ou de uma outra na transversal, obtínhamos um produto final de xadrez, como tanto de xadrez que nós vemos por aí, não é? E hoje, felizmente, até está novamente na moda, que ainda agora tive a ocasião de ver umas coisas em xadrez, nomeadamente aquilo que a gente chamava os príncipes de galos, enfim, tudo isso aparece agora outra vez, porque a moda também é cíclica e tudo isto está repetindo. A função, a nossa função, exatamente essa, era produzir perante aquilo que, porque depois havia toda uma tendência, havia, havia, digamos, fóruns, mas já na altura, eram reuniões naquele tempo, nem só lá haviam fóruns, isso era uma palavra que nem existia. Havia reuniões de várias pessoas espalhadas pelo mundo, nomeadamente estilistas, pessoas ligadas à moda, que queriam desenvolver moda, faziam reuniões para, enfim, até baseados no ambiente, baseados nas coisas mais impensáveis, definir cores mais próprias para aquela época, ou tecidos mais próprios com estas características, ou com aquelas, e então tudo isso era depois comunicado aos técnicos das empresas perante todo esse cenário o indivíduo, dar asas à imaginação e desenvolver toda uma série de artigos. Claro, não era desenvolver de qualquer maneira fácil, nem ad hoc, porque estávamos sempre acondicionados aos tipos de fios que nós tínhamos, mas nós tínhamos toda uma gama de fios, cada empresa tinha a sua gama de fios, e era com eles que tinha que fazer os tecidos. Portanto, naquela base de fios que tinha, daí tinha que desenvolver toda uma série de desenhos. Portanto, nós tínhamos que ser conhecedores de todo o processo, desde a feitura do fio até ao final. E depois, todos estes tecidos eram feitos, eram acompanhados nos acabamentos, porque eu queria o tecido desta forma, ou algo mais macio, ou menos macio, ou queria com um pelo, ou seja, tudo isso era acompanhado pelo técnico para definir. Como é que as empresas elaboravam? Normalmente, em cada ano, faziam aquilo que ainda hoje se faz, que são as coleções. As coleções, era uma de verão e uma de inverno, que os tecidos próprios para inverno e para verão, portanto, em épocas distintas, faziam as suas coleções. Portanto, os técnicos, perante a informação, faziam os desenhos, preparavam as coisas, passavam as fichas necessárias para produzir umas coisinhas que se chamavam bandeiras, que eram umas coisas feitas em setores. Era um tecido, da mesma largura de um tecido. Os tecidos, normalmente, aqui da nossa indústria, têm metro e meio de largura. E era feito, embora na mesma largura eram feitas as faixas mais pequenas, das diversas formas, dos cruzamentos mais diversos, para, ao mesmo tempo, obter diversos efeitos. E chamavam-se as bandeiras. Era dessas bandeiras que eram recortadas, era aproveitado aquilo para a coleção, aquilo que era mais interessante, ou que achávamos mais interessante, e era com essas bandeiras, que eram produzidas as coleções, que depois íamos mostrar, portanto, este era um processo, este processo de mostrar, digamos, aos possíveis clientes, era um processo de morar sempre, pelo menos 3, 4 semanas, para mostrar para todo o país, na altura, porque hoje já, enfim, hoje, digamos que a maior parte das empresas exportam os seus tecidos, porque o nosso país é pequeno, e não dá vazão a tanto tecido. Mesmo assim, ainda produzimos muito tecido em Portugal. A grande maioria é exportada, e hoje, claro, há feiras internacionais, onde vão expor as suas coleções, e todo o processo desenrola a partir daí. Os clientes encomendam perante as coleções, encomendam as quantidades que desejam, e então, depois, todo o processo desenrola dentro das empresas, na tal produção. Depois é produzido em quantidade, e aí sim, já com largura de metro e meio, final, para depois ser acabado, e entregam os clientes. Portanto, todo esse processo funciona assim hoje, mais modernamente, mas, como disse, a grande maioria do tecido é exportado. Mas houve coisas interessantes, houve coisas interessantes que, portanto, eu fiz, e que guardo algumas recordações, nomeadamente, uma que nunca mais me esqueceu, porque achei piada, não era coisa que eu fizesse habitualmente, e então achei uma piada. Em determinada altura apareceu um indivíduo, um cliente francês, que queria fazer uma espécie de um, não era bem, não eram uns cobertores, era uma espécie de cobertor, era uma manta própria, que também com duas faces, tinha duas faces, coloridas, de uma cor outra de outra. Manta essa que ia servir para fazer o quê? O objectivo daquela manta era ser intrusado nela, aquilo que depois veio a ser mais tarde conhecido pelos cobertores elétricos, cobertores elétricos que tinham uma resistência que era intrusada naquilo. E então, como é que isso era feito? Muito interessante, eu achei muita piada. Era produzir um tecido com a largura desejada, não é? Um tecido não, um tecido duplo, que estava, era todo ligado, e, digamos, de 10 em 10 cm, por aí, tinha, por dentro não havia ligação, é como se fizesse ali um túnel, não é? 10 cm, outro. Isso não se via, estava dentro do tecido, ele estava todo ligadinho, não é? Mas ali, deixava de estar, aquele bocadinho, deixava de estar. 10 cm depois, tornava de deixar de estar, e por aí fora. E deste lado, quer numa margem, quer na outra do tecido, era completamente desligado, completamente. Era assim, uma margem, também cerca de 10 cm, completamente desligado. Este era o produto, que era para o cliente, que era, o cliente recebeu o produto, depois levadinho e preparado, e até também levar um vinho de pelo, recebeu o produto, e então, na sua empresa, metia o vizinho, fazia as ligações, fechava aquelas laterais, e era vendido o tal cobertor elétrico, que ainda hoje se vê por aí. Foi uma coisa que me deu alguma luta, porque aquilo obrigou a um desenho muito específico, não é? O desenho é que tinha que me definir quando é que estava ali ligado, e quando é que desligava, e como é que desligava, não é? Tudo aquilo foi interessante. Foi uma das coisas que me ficou na memória, porque achei, de facto, muita graça, era um tecido mais técnico, digamos assim, e isso deu alguma luta, na altura que foi bem interessante. Houve muitas coisas assim, essa foi uma das que me ficou na memória. E há muitas mais, há muitas mais, que de facto, mas são tantas, tantas. Os anos foram passando e a indústria aqui foi decaindo, porquê? Porque nunca houve grandes investimentos, a nível de maquinaria, enfim, as coisas já eram, eram todas máquinas já muito antigas, como podem, enfim, já viram aqui algumas, pequenos exemplos que há por aqui, era tudo muito antigo, e de facto, tudo isso, enfim, eram máquinas de pouca produção, digamos assim. E então, o que é que acontecia? O facto de terem pouca produção, a mão de obra, na altura, que era ainda hoje, que era uma mão de obra mal paga, digamos assim, mesmo assim, era mal paga, mas, mesmo assim, era insuficiente, porque as marcas, quer dizer, também não davam mais, não é? Portanto, a indústria foi morrendo um pouco, por não haver investimento a nível de maquinaria que pudesse, com o mesmo trabalho, fazer-se muito mais. Esse foi o grande mal desta indústria. Ora, enfim, as coisas foram decaindo, foram decaindo cada vez mais, agora fechou uma fábrica, depois fechou outra, e acabámos por chegar ao fim, e atualmente, chegámos a esta data apenas com uma fábrica, que por acaso, também lá, foi lá, foi o último local onde eu trabalhei, uma fábrica que hoje é, efetivamente, em Castanheira, um exemplo, porque, ao contrário desse tempo, aquela fábrica que hoje está a pé e que perdura, e, infelizmente, muito bem, na altura era uma fabriqueta muito simples, era das coisas mais fraquinhas de Castanheira, e hoje fechificou. Porquê? Porque, de facto, houve alguma visão desses industriais, dos donos da empresa, que foram investindo, e hoje têm uma fábrica que se pode comparar a qualquer outra na Europa, a nível de, não é uma coisa monstruosa, mas é uma coisa muito bem equilibrada, onde tudo está mais ou menos controlado, onde as produções têm a ver com, de um setor tem a ver com o outro, está tudo muito bem equilibrado. E o que é que isso desencadeia? Desencadeia, de facto, muito mais produtividade e a capacidade, de facto, de no futuro poder evoluir, que é o que tem acontecido, e hoje é, de facto, uma empresa única em Castanheira, mas uma belíssima empresa. A CIDADEIRA